Aê! Finalmente apareceu o passe solar! Quero ver o passe solar, é claro! Expirei 62 dias, estou quase no nível 3 e a gente vai ganhar uma viseira futurista. Acabou o tempo, um gesto que lindo! 50 mil créditos, uma roda, tinta camaleão, cromada de cor pêssego e turquesa. Meu Deus do céu! Outro gesto de recompensa. Nossa! Um decalque, que maravilhoso! Tinta camaleão, cromada, ouro e rosa, agora sim! Óculos de sol redondo, marrom e dourado, mais 50 mil créditos. Outro óculos de sol, agora azul e prata. Nossa, que bosta! Outro decalque. Como é que é? Porta-voz do comitê de administração. Outro gestinho, outra dancinha. Grande bosta! Uma mini saia futurista. Que coisa absurda! Mais 50 mil créditos, uma roda. Uma tinta camaleão, cromada, amarelo e verde. Que deselegante! Como é que é? Anorag. Uma roupa de recompensa. Que merda! Outra roda, legal. Mais 50 mil créditos. Uma luva de recompensa. E finalmente, o Audi RS e Tron GT 2021. Finalmente, eu consegui mostrar o conteúdo do passe solar. Uai, não tem mais que começar pelo hotel? Uai, tem parada errada aí, irmão. Pera aí. Notícias, vamos ver se eles... Não, continua em branco. As notícias estão atrasadas. Será que não tem mais que ir no hotel? Ah, tá. Entendi, entendi. Já é no hotel. Calendário 16, 17 de outubro. High stakes, apostas altas. Tá bom, vamos sair. Dia das bruxas, semana 1. Eu recebi o aviso que, além de receber o decalque, a gente vai receber uma roupa. E são 6 corridas em vez de 3 corridas. Então, eu entrei no jogo para conferir quais são essas 6 corridas. Claro. Também para conferir a restrição das corridas, para ver se vale a pena, né? Para falar para vocês se vale a pena gastar dinheiro comprando carro. Ou se por um acaso há uma restrição de carro que todo mundo já tem. Vamos ver ali no mapa logo de cara, para não ficar esperando sair do hotel. Para a gente ver as 6 corridas. Por enquanto, eu não estou vendo 6 corridas no mapa, não. Estou vendo 3 corridas Halloween. Evento live, estou vendo 3 corridas. Uai, será que são 3 por semana? Acertou. Ah, miserável. Já que o evento Halloween vai valer por 2 semanas? Ah, não. Sério? Deve ser, então, 3 corridas por semana. E com essa terrível decepção, eu encerro esse vídeo por aqui? Não. Espera. Vamos ver as restrições dos carros primeiro, né? Vamos ver o que precisa fazer para participar dessas corridas. Estou com o Mustang da semana passada, não tive tempo de jogar. Tem uma para cá, não tem? Aqui, vamos ver. Categoria C, D e G, olha. Serve 4x4 ou tração dianteira, máximo 680. Bom, aí agora facilitou. Será? Será que eles ouviram a comunidade? Finalmente? Esse Mustang não está autorizado, porque ele é tração traseira, mas eu tenho carro 4x4 nessa vibe daí. Finalmente aparece o passe solar, o evento. Aí, finalmente aparece tudo aqui para mim. Bom, vamos até a corrida, então. Fala, pessoal! Tudo bom? O teu pai está on. No vídeo de hoje, a gente vai conferir as novidades, Já que muda toda quarta-feira os eventos semanais aqui do Test Drive Unlimited Solar Crown. Ah, consegui. Eu vou mostrar hoje aqui os novos eventos, as novas corridas semanais, os novos prêmios e o evento Halloween. É um evento especial. Ontem, os servidores ficaram em manutenção por mais 7 horas. Só que não consertaram nenhum bug específico do jogo. Não fizeram nenhuma melhoria. Ainda não sabemos quando vai chegar o segundo patch, a segunda atualização, o segundo hotfix. Eles ainda não divulgaram nada. A manutenção dos servidores de ontem foi apenas para melhorar a estabilidade dos servidores. E, claro, finalmente agora aparece o passe solar para mim. E aparecem também os eventos. Em breve, o evento do dia que antes aparecia só que ia começar em breve a temporada. Agora já mostra que apareceu. Puts, grila, não acredito. Esse carro daqui já não anda no asfalto. Eu ainda vou ter que pegar a terra com ele. Meu Deus do céu. Uma coisa que eu ainda não testei, gente. Que talvez seja interessante testar. Por isso que eu estou indo rodando até a corrida, em vez de dar uma viagem rápida. É que falaram lá no primeiro hotfix. E eles tinham consertado o... Nossa, eu achei que a cachoeira era por aqui. Ai, meu filho, anda. Anda. Não, não vai andar. É, eu vou ter que... O carro não reinicia a posição. Vamos subir. Ai, ai, pronto. Mas no primeiro hotfix eles prometeram consertar o GPS, que era muito falho. Sempre mandava eu fazer caminhos errados. E aí depois, no meio do trajeto, corrigia. Então eu estou tentando aqui conferir para ver se mudou alguma coisa no GPS. Agora, o que esse Mustang sai de traseira não é brincadeira. É gostoso dirigir, mas não vem tempo, não. É igual gaita. Só toca quem sabe, né? Carro tração traseira. Só toca quem sabe. Não é fácil, não. Bom, faltam dois quilômetros e meio lá para a corrida. Vamos ver se o jogo vai ajeitar o meu carro automaticamente para a corrida, já que não pode tração traseira na corrida. Apenas carros 4x4 e tração dianteira. Peraí, é aqui? É sim. Eu achei a cachoeira. Ah, que lindo, cara. Finalmente. Eita, dá para cair na cachoeira. Não lembrava disso. Peraí que eu vou entrar no modo foto. Eu achei finalmente a cachoeira. É mesmo? Está mais bonita, hein? Não parece mais cachoeira de PS2, não. Agora está parecendo cachoeira de PS3. Xbox 360. Olha, legal. As folhas que deveriam estar caindo estão paradas. Estão paradas. Olha lá, estão paradas. Será que o mundo fica parado também? Não sei. Acho que não. Mas, olha, melhoraram. Realmente melhoraram a cachoeira. Finalmente, gente, desde a primeira live, lá em agosto do teste beta VIP, eu não consegui encontrar. Não, peraí, tem que mostrar. Está aqui a cachoeira, gente. Então, está aqui nessa curvinha, olha. Finalmente, eu achei a cachoeira. Caramba. Que dificuldade foi para achar essa cachoeira no jogo. Tudo bem que eu não tenho tempo para jogar, né? Mas, todas as vezes que eu estava passando por uma rua de terra, eu procurava onde era essa cachoeira, que era tão feia, tão horrorosa, lá em agosto. No primeiro teste VIP, lembrando que eu fui no canal brasileiro a participar de todos os testes em agosto para consoles. Tanto o teste beta VIP, quanto o teste beta normal, que poderia ser considerado VIP também, já que apenas quem comprou o jogo nas versões mais caras tinha direito a participar do teste beta VIP. Isso foi uma decisão totalmente equivocada da KT Racing e isso trouxe muitos problemas para o lançamento do jogo, como eu já cometei em vários outros vídeos aqui. Inclusive, a gente tem uma playlist completa aqui no canal, falando e mostrando tudo sobre o Test Drive Unlimited Solar Crown. Inclusive, explicando os motivos pelos quais eu não recomendo a compra desse jogo. Evento de Halloween. Mudar carro. Três carros autorizados. Nossa. Não, espera aí. Pneus recomendados. Off-road. Ah, olha só. Bom, não tem ninguém mesmo. É... Vou ter que melhorar esse Land Rover, Hand Rover mesmo aqui. Vai ser o jeito. Vamos para uma oficina aqui perto? Onde tem oficina aqui perto? Não sei. Não tem oficina aqui perto. Essa daqui é a mais próxima, eu acho. Viagem rápida para o interior. Fazer o quê? Vamos lá. Eu acho que não vai dar para melhorar quase nada o Land Rover. Vai ser o mesmo problema que eu enfrentei semana passada. É, trocar de carro, garagem, Land Rover. Desempenho. Eu acho que eu já coloquei tudo. Olha lá. Já está desempenho. Já está desempenho. Já está desempenho. Já está desempenho. Freio já está desempenho. Suspensão já está off-road. O pneu também já está off-road. O câmbio. Ah, agora eu posso melhorar. Posso colocar o câmbio mais curto. Dinheiro eu tenho. Não gasto dinheiro à toa nesse jogo. Transmissão e desempenho. Desempenho. Opa. Dá para colocar aqui também. O kit aerodinâmico, que não é kit aerodinâmico. Já que o jogo não tem nenhum kit aerodinâmico. Não tem nenhuma customização visual. O pneu já está off-road. 5, 4, 6. E aqui eu posso colocar 5, 6, 4. É o máximo a 680. Eu acho que eu vou levar um couro mais um couro feio. Mas enfim, fazer o quê? É o que a gente precisa fazer para tentar ganhar a roupa de Halloween e um decalque de Halloween também. Agora a gente não pode dar viagem rápida. Agora a gente tem que ir rodando até lá. Eu posso dar uma viagem rápida para cá. E agora sim a gente vai para lá. Rapaz, que suspensão de gelatina é essa? Meu Deus do céu. Pelo menos agora eu estou com o carro off-road, com pneus off-road, para fazer a corrida off-road. Ou chamado de cross-country aqui no jogo. Não existe rally no jogo. O off-road aqui, todo off-road é chamado de cross-country. No asfalto fica uma beleza essa suspensão de gelatina aqui. Meu Deus do céu. E olha que esse carro daqui nem é tão off-road assim. Ele é um SUV muito mais de asfalto do que off-road. Mas no jogo é considerado off-road. Até porque a gente tem pouquíssimos carros no jogo. Então imagina se eles fossem considerar os SUVs de asfalto como SUVs de asfalto. Tu não ia ter quase nenhum carro off-road para a gente usar nas corridas de cross-country. Beleza. Está chegando aqui a corrida. Vamos entrar na corrida. Vamos ver. Eita. Vamos ver o pau que eu vou levar nessa corrida daqui. Configuração automática. Uai, dá para melhorar o carro? Mais ou menos. Mais ou menos. Que loucura. Então eu vou melhorar o carro? Isso eu não sabia não. Bom, não tem ninguém para correr mesmo, né? Fazer o quê? Vamos lá correr sozinho. 607. Melhorou o carro. Não sabia que dava para fazer isso. Nas últimas corridas não dava para fazer isso não, hein, gente? Será que ele colocou o pneu? O pneu continua off-road. A pessoa, se tivesse colocado o pneu sem ser off-road, por isso tinha aumentado a nota do carro? Vamos olhar agora, porque pode estar errado naquela tela, né? Ó, todo mundo com o pneu off-road. Cadê o meu carro? Cadê o meu pneu? Quero ver o pneu do meu carro, se está off-road, se está pneu de cross-country. Está. Está pneu de cross-country. Então, menos mal. Acho que vai dar para fazer em uma boa corrida. Os carros, teoricamente, de rua devem ou deveriam sofrer para fazer essa corrida aqui. Né? Mas, enfim. Isso daqui não é um jogo simulação. Um jogo arcade. Bem arcadezão, né? Então, vamos lá. Ó, pessoal, ele passou fora do checkpoint, hein? Passaram fora do checkpoint. Rapaz! Essa suspensão de gelatina no off-road é esquisita, hein? Com certeza, aquele bug ilimitado vai ganhar a corrida, mas, ó, estou conseguindo chegar perto aqui. Então, em segundo lugar, ganhar sete pontos. Nunca vou chegar aos cem pontos. Aliás, eu esqueci de ver se ainda são cem pontos para ganhar os itens cosméticos que ninguém liga. O cara está lá na frente, quatro segundos, quase cinco segundos de distância. Ele bem que podia bater, podia errar, né? A dirigibilidade off-road é esquisita, gente. É esquisita. Olha! Não falei que ele podia errar, podia bater, mas... Agora, peraí, com licença, com licença, com licença que eu vou ganhar essa bodega daqui. É, você pode passar, né? Pode passar. Mas eu vou tentar frear você aqui ao máximo. Não, assim não. Peraí, 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 peraí. Tô parecendo o Homer Simpson no filme dos Simpsons. Lá no telhado. Quando ele ia pregar... Ai, alguma coisa lá no telhado. Ele, peraí, peraí, peraí... E aí ele cai. Lindo, maravilhoso, como sempre, os Simpsons. Opa! Asfalto, hein? Eu acho que no asfalto o meu carro vai melhor do que esse bug limitado aí. Rapaz, ele já está aqui. Ele tem muito motor. E, obviamente, eles são melhores na terra do que a gente, né? Isso daí não tem jeito. Vai, meu filho, vai para lá. Caraca. Agora eu tô por fora. Não, bem na hora da chegada. E com essa terrível decepção eu encerro esse vídeo por aqui. Ganhei! Ganhei! E com essa incrível notícia eu encerro esse vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Não se esqueça de hypar o vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives. Que a gente vai trazer aqui para o canal, beleza? Lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord está na descrição do vídeo. É por lá que a gente joga. É por lá que a gente grava. E também o link do nosso grupo sobre Test Drive Unlimited Solar Crown no Facebook está na descrição do vídeo. Valeu, galera! Ganhei... O quê? Uma viseira futurista como prêmio! Que merda, hein? Que maravilha!